E aí pessoal, aqui é o GG e vamos falar hoje sobre oráculos em jogos, principalmente em jogos de RPG, mas em jogos no geral. Mas como sempre, sigam o canal, deem like no vídeo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, e vejam Torione Oficial no Instagram, que é onde eu produzo meus jogos, inclusive jogos de cartas, jogos de RPGs, jogos eletrônicos. Vocês podem comprar, vendemos para o Brasil inteiro. Agora sem demorar muito, eu acredito que esse seja um vídeo curto, mas um pouco sobre game design, RPG. E oráculo não é simplesmente uma classe de personagem, uma pessoa que vê o futuro, capacidade de divinação, ilusão, não é isso que eu estou querendo dizer nesse vídeo. A jogada de oráculo, aqui temos um exemplo de ficha de oráculo, é quando você tem uma jogada pura e simples para determinar um resultado ou um acontecimento dentro do RPG, que independe, normalmente, das características dos personagens. É simplesmente quando você está na dúvida, role dados. Essa é uma das máximas do RPG, levantada inclusive pela Forja, e que é uma das bases para RPGs como o Forja de The Dark, e RPGs como o Apocalypse World. E também alguns RPGs antigos, as tabelas de encontros aleatórios e de eventos aleatórios do D&D, também se baseiam um pouco nisso. Existem livros inteiros sobre oráculos, que são tabelas sobre tabelas sobre acontecimentos que podem se desenvolver ao longo de uma narrativa. E a ideia do oráculo nada mais é do que você ter uma noção, fichas, fichas de acontecimentos ou fichas de resultados possíveis, prováveis ou potenciais dentro de uma determinada área, e que você não quer, enquanto mestre, ter o mestre, o narrador, você não quer ter a simples arbitrariedade de você escolher. O coisa interessante de oráculos é que você não fica com aquela impressão de que o mestre está querendo fazer isso acontecer, ser o mestre que está forçando, se bem que nós podemos também dizer que o mestre, como é o criador da ficha de oráculo, ele de certa forma está incitando um tipo de narrativa ao invés de outra. Mas isso também chega a uma discussão meio que de um reducionismo, de um extremismo muito grande. Você dizer que o mestre está roubando, o mestre está fazendo isso, o mestre está fazendo aquilo, é um pouco de suspensão de descrença que você tem que ter em qualquer jogo, seja jogo de RPG, seja jogo eletrônico, é dizer que o jogo eletrônico está forçando a barra para que o resultado aconteça, é dizer que o jogo eletrônico está roubando. Ou você aceita a engine, ou você aceita a rolagem, ou você aceita que as mecânicas do jogo são essas, ou você não joga o jogo. Da mesma forma do mestre, ou você aceita que o mestre vai ter um poder muito grande sobre a deliberação da narrativa, ou você não joga esse jogo, ou você joga um jogo com o mestre compartilhado, ou compartilhamento de narrativa, ou outras variedades que não o tradicional do RPG com o mestre e jogadores. Mas para além dessa questão minuciosa, esse minuciosismo, é importante perceber que a questão do oráculo, como é uma das mais interessantes, muitos sistemas modernos hoje têm simplesmente um oráculo simplificado, que é você rola um dado, e se é um resultado acima da metade, é um resultado positivo para o jogador, se é abaixo da metade do dado, é negativo para o jogador, e com os extremos, tipo, joga um D20, se for um resultado de 10 ou menos, é negativo para o personagem, para os jogadores, 11 ou mais é positivo para os jogadores, e 20 e 1 representa um resultado extremamente negativo, 1 e 20 extremamente positivo. Eu faço isso há muito tempo em meus jogos de RPG, especialmente se você está numa jornada, você está no meio de uma jornada e você não sabe o que você vai fazer, rola um D20 para determinar o clima. O clima é bom, ruim, péssimo ou maravilhoso? Ou então você está tentando determinar se há algum encontro interessante para os personagens. Olha o D20, você conseguiu um? Oh meu Deus, é um monstro terrível! Ou então pode ser, não necessariamente isso é um encontro de combate, pode ser que o personagem fique doente, pode ser que o personagem se percam, pode ser que os personagens vão para um local que não era estabelecido no mapa e é extremamente perigoso. E o oposto também é compreensível, você tira um resultado extremamente positivo, a jornada foi mais rápida, você encontrou recursos, você encontrou um personagem que vocês queriam encontrar, tesouros, um mercante legal, uma cidade perdida, e por aí vai. Então, o oráculo é uma coisa muito interessante. Aqui tem alguns pressupostos muito interessantes, muito bons, que você pode mais ou menos aplicar para qualquer situação de oráculo, que são esses três patamares, que é, você pode colocar, essa ficha específica, ela é limitante, mas nós temos aqui o oráculo do muito improvável, provável, meio a meio, e aí você pode ter isso num spread de dados, vamos supor que está rolando um D6, 1 é muito improvável, 3, 4 é a média, ou você bota 4 e a média, e 6 é um resultado muito positivo. E o clássico para esse tipo de resolução, é você ter o sim, o não, o sim e, e o não e, são os quatro grandes variantes. Então, se você tem o sim, ah, está chovendo hoje, enrola o dado, sim, não, não e, uma coisa negativa, e ainda mais. Então, não só não está chovendo, como, vamos lá, está tendo raios e trovões, numa noite sem chuva. E por aí vai. Então, são diretrizes bem normais. Para você aplicar oráculo no seu jogo de RPG, também é super simples, basta você ter uma noção de spread, de tipos de resultados possíveis no dado, e o que você quer com eles. Na dúvida, sempre tem a noção da média, o acima da média, o abaixo da média, o crítico, e o fiasco, a falha crítica, e o sucesso crítico. Só isso. Determine sempre o que é positivo para os jogadores. Então, vamos supor, vamos supor que os jogadores estejam caminhando, estejam, é, há muito tempo sem água. Então, uma chuva seria boa para eles. Então, a rolagem positiva do oráculo de sorte, da jogada de sorte, ser, uma chuva, seria positiva para eles. Então, uma rolagem acima. Se, por outro lado, eles estão numa floresta, e eles não estão com falta de água, e a chuva iria atrapalhar, porque iria impedir a viagem deles, eles poderiam ter que andar na lama, poderia ter que brotar um monte de inseto, e eles ficarem doentes, aí, a rolagem positiva é não chover. Perceba que, enquanto mestre, enquanto narrador, enquanto cronista, você vai ter que deliberar sobre isso. Mas, a jogada de oráculo é uma constante muito boa, muito importante, em vários jogos de RPG. E digam que vocês acham esse tipo de rolagem, que vocês reutilizam. E até a próxima, pessoal. Aqui foi Gagaya. Palongos.